Ocorrências policiais, oferecimento Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo no bairro industrial Santana do Paraíso, fábrica de sorvete Levasca, Bom Jardim Glicina 253, MD Sate e Gil do Mar Baterias, JK 880 no Jardim Panorama. Alegria total é no Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo. De segunda a domingo, o melhor lugar pra você descansar e se divertir. Pesca esportiva, piscinas para crianças e adultos, servimos as melhores porções e aos domingos, música ao vivo. Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo, com preço promocional de entrada na área das piscinas e entrada franca no Pesca e Pag. Alegria total no Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo no bairro industrial Santana do Paraíso. E aí, parceiro Carp Folk, tá pegando aí. A bateria tá aqui no pé. Gil do Mar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gil do Mar Baterias. Não fique estressado, é Gil do Mar Baterias. Gil do Mar Baterias, JK 880 Jardim Panorama. 3, 8, 2, 1, 88, 70. MDSAT, a sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV, parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. Venda e manutenção é com a MDSAT. Atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. E atenção, atenção, aviso importante, MDSAT. Você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha. Você vai perder o sinal. Faça contato e adquira o sistema digital. Identificado e localizado o adolescente de 15 anos que postou em rede social ameaça à escola no distrito de Reves do Belém, em Bom Jesus do Galho. A mensagem dizia, abre aspas, estou ansioso para matar vocês na escola, fecha aspas. O conteúdo de ameaça e violência foi produzido por um menor de 15 anos e postado no Instagram. Prints desse conteúdo passaram a circular nas redes sociais, gerando pânico. As autoridades foram acionadas pela equipe da Escola Estadual João Paulo II, no distrito do Reves do Belém. O menor foi identificado e localizado pela PM e conduzido até o quartel, onde em depoimento contou que não tinha pretensão de ameaçar ninguém na escola e que teria feito a postagem selecionando favoritos na aba do aplicativo direcionada para amigos restritos, sem a intenção em consumar o ato da ameaça. De acordo com o boletim registrado pela Polícia Militar, o infrator e sua representante legal, conduzidos ao quartel, assinaram termos circunstanciados de ocorrência e terão de comparecer à 4ª Promotoria de Justiça em Caratinga em data e horário pré-definidos. O celular utilizado pelo menor durante a postagem na rede social foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Caratinga, que está apurando mais detalhes do caso. A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem a Operação Saguaro, que combate a imigração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos, Austrália e Europa. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em casas e uma empresa de pessoas investigadas em Valadares. Nesses locais, foram apreendidos materiais e equipamentos usados para falsificar documentos, como impressoras, guilhotinas, carimbos e até computadores. Os agentes da Polícia Federal também apreenderam R$ 31 mil e R$ 3.700 ao australiano. Segundo as investigações, os suspeitos de participarem da associação criminosa cobravam cerca de R$ 20 mil para promover a travessia de imigrantes para os Estados Unidos pelo deserto Via México. As informações sobre o esquema criminoso foram obtidas pela Polícia Federal por meio de ajuda de autoridades americanas e australianas, além de algumas denúncias e relatos de brasileiros detidos na fronteira mexicana. Ainda de acordo com a Polícia Federal, os envolvidos na investigação, se condenados podem cumprir até 13 anos de prisão pelos crimes de associação criminosa, promoção de imigração ilegal e falsificação de documento particular. Identificado no IML de Ipatinga na manhã de ontem como sendo José Marcos Cordeiro, de 42 anos, o corpo localizado em estado de decomposição no córrego Garrafinha, situado na região de Ipabinha, Santana do Paraíso. Conforme foi informado pela nossa reportagem, José Marcos morreu vítima de afogamento. E populares localizaram o cadáver no domingo, dia 9. Os familiares da cidade de Água Boa, no vale do Jequitunha, compareceram ao Instituto Médico Legal e fizeram reconhecimento do corpo de José Marcos pela tatuagem de um escorpião próximo ao ombro, lado direito. Em seguida, foi sepultado no cemitério Parque Senhora da Paz, no Veneza II. Militares da primeira companhia do 11º Batalhão de Bombeiros foram chamados para o resgate de dois trabalhadores em uma obra na Avenida Fernando de Noronha, 1100, no Bom Retiro, em Ipatinga. Os bombeiros da equipe de salvamento foram informados pela engenheira responsável e pelo técnico de segurança de trabalho que as vítimas se encontravam trabalhando em um andaime quando um dos cabos de aço de sustentação do equipamento se rompeu. Outros trabalhadores da obra abriram um buraco na parede do quarto, por onde as vítimas estavam penduradas e fizeram o resgate com segurança. Os bombeiros comandados pelo Sargento Moraes fizeram a vistoria geral nos equipamentos de proteção ao trabalho e passaram algumas orientações aos responsáveis pela obra. A Polícia Militar localizou suspeitos da morte de uma mulher no bairro Bom Retiro, em Ipatinga, cujo corpo foi encontrado no início da noite de terça-feira na rua Cristóvão Jacques, em uma antiga faculdade. Hoje é uma edificação abandonada. Segundo a Polícia Militar, os moradores da rua sentiram forte odor, foram verificar e localizaram o corpo da mulher identificada como Carolina de Paeva Taveira, 32 anos. Ela foi assassinada a facadas no local. Ainda de acordo com populares, Carolina era usuária de drogas e se encontrava em situação de rua. Militares saíram em diligências e receberam informações anônimas dos possíveis envolvidos no crime. Foram levantadas imagens de câmeras próximas ao local do crime e os autores com as idades 17, 21 e outros dois de 18 foram detidos. Ao serem interrogados, eles entraram em contradição por diversas suízes, mas acabaram confessando o crime. Como informa o Tenente Moura. Nós tínhamos acabado de tirar dois revólveres da mão desses infratores. Estávamos fazendo de tudo para não acontecer o crime de homicídio. E fizemos realmente. Fomos bem pontuais nisso. O Ministério Público, o Judiciário apoiou muito com a expedição do mandato. Mas infelizmente existem outras formas de acontecer o delito. E eles utilizaram dessa feita, utilizaram uma faca para poder executar a menina. Ela teve ferimentos aí nos braços, nas mãos e na cabeça. Os ferimentos nos braços e nas mãos pode ser assim por ela tentar se defender. O homicídio referente ao tráfico de drogas, o tráfico de drogas em si, ele é como uma engrenagem de motor. Cada engrenagem possui a sua responsabilidade. Ou seja, quem morreu tem a sua responsabilidade. Quem matou também tem. Aquele que estava junto também tem a sua responsabilidade. Aquele que tem o conhecimento e escondeu os autores após o fato também tem a sua responsabilidade. Então, cada um vai responder, dentro da justiça, dentro da sua participação no delito. O oficial da PM falou também das providências que estão sendo tomadas com relação ao prédio abandonado. Bom, nós temos a mobilização tanto da Polícia Militar, quanto da Associação de Moradores, né? E de alguns vereadores que estão atuando na causa. Aquele local, ele foi vendido pela Usiminas. A empresa que comprou aquele local, ela já foi notificada pelos órgãos competentes a ajustarem o local para evitar esse acesso fácil das pessoas ali dentro. Um local abandonado, ele se propicia mesmo a concentração de usuários de drogas e moradores de rua. Então, a empresa, ela foi notificada já, principalmente por parte da Prefeitura, né? Que detém a competência para isso. E nós, como autoridades policiais militares, a gente faz as visitas, faz as orientações, faz as abordagens constantes no local. É importante a gente deixar claro, como nós já havíamos falado antes, é que o trabalho da Polícia Militar vem sendo realizado no bairro Bom Retiro de forma dinâmica, precisa e pontual. Nós temos ali um tráfico de drogas concentrado na área dos bares, em que diversos comerciantes são orientados quanto a questões de segurança envolvendo os seus frequentadores. A partir de um momento em que um dono de um proprietário, um proprietário de um bar, ele começa a não prestar atenção na segurança dos seus frequentadores, a gente orienta primeiro os comerciantes, depois nós vamos fazendo abordagens, vamos identificando esses autores, fazendo a parte preventiva e repressiva qualificada de forma a efetuar a prisão, como veio acontecendo nesse mês. E a partir do momento que nós começamos a receber várias denúncias referente a essa agressividade desses autores, e que eles estavam importando armas de fogo, provocando essas situações, para evitar os homicídios, nós começamos a atingir, a atuar pontualmente nesses autores. E essa atuação nossa é que pode garantir a paz lá no Bom Retiro. Então agora, a partir dessas prisões, que tiramos essas drogas, essas armas, prisões desses autores, nós podemos garantir que a comunidade pode ficar tranquila, e qualquer outra situação, podem estar ligando para o 190, para o 181, fazendo denúncias, ligando para os telefones particulares nossos também, que nós estamos sempre com contato com a comunidade, e a gente vai atuando pontualmente, e fazendo com que o bairro Bom Retiro continue, né, com a tranquilidade que todos que moram lá, que a comunidade lá deseja. Ocorrências policiais, oferecimento, pesque, pague e piscinão do Geraldo, no bairro industrial Santana do Paraíso, fábrica de sorvete Levasca, Bom Jardim Glicina 253, MD Sat e Gil do Mar Baterias, JK 880, no Jardim Panorama. Alegria Total é no Pesca e Pague Piscinão do Geraldo. De segunda a domingo, o melhor lugar para você descansar e se divertir. Pesca esportiva, piscinas para crianças e adultos, servimos as melhores porções, e aos domingos, música ao vivo. Pesca e Pague Piscinão do Geraldo, com preço promocional de entrada na área das piscinas, e entrada franca no Pesca e Pague. Alegria Total é no Pesca e Pague, piscinão do Geraldo, no bairro industrial Santana do Paraíso. E aí, parceiro Carpefou, que tá pegando aí? A bateria tá no pé. Gil do Mar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gil do Mar Baterias. Não fique estressado, é Gil do Mar Baterias. Gil do Mar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, 3821-8870. MDSAT, a sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV, parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. Venda e manutenção é com a MDSAT, atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. E atenção, atenção, aviso importante, MDSAT. Você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha. Você vai perder o sinal. Faça contato e adquira o sistema digital 3824-6294. WhatsApp 3824-6294. MDSAT 3824-6294. WhatsApp 3824-6294.